Fala aí galera, beleza? Tranquilo? Galera, estamos aqui pra jogar mais um parkour. Galera, leva o profissional pelo Guilherme e estamos aqui pra jogar um parkour a pé. Então, vamos que vamos. Vamos ver aí qual que é que parkour aí, mano. Então, beleza. Já deixei ponta a ponta porque aqui é parkour a pé, beleza? É nóis, Diego. Só colando, família. Só colando. Vamos jogar aquele parkourzinho a pé, mano? Então... Ok, começando a encarar aqui o show. Nossa, mano. Já morri logo no começo. Só pra dar uma trollada mesmo, galera. Vamos embora, galera. Parkourzinho a pé aqui, ó. Filhinha. Vou botar a câmera de longe, mano. Que a galera não bacalha tanto. Pô, empurra ou deixa eu passar, né? Galera, deixa o like, tá? Deixa o like e se inscreva no canal. Beleza, galera? Ô, mas empurra não, cara. Empurra não, irmão. Empurra não, irmão. Ah, mano. O cara ia passar, velho. Oi, mano. Só pra ir pro último. Caraca, velho. O cara caiu ali, ó. Eita. Bora, 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 bora. O que é que faz isso aqui? Feliz, vamos, galera. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eita. Bora, 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 bora. O Lipão, galera. O Lipão gravou. E aqui, eu tô trazendo pra vocês aqui, ó. Tá, tô trazendo. O Lipão gravou. Ih, não consegui participar, galera. Nossa, não tem esse capim suco, galera. Beleza, vamos. Eita. Boa. Opa. O cara vai querer pegar o checapela, ó. Bora. Ixi. Pera, 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 pera. Bora. Vou trazer aqui pra vocês. Eu não consegui participar, mas vou trazer, galera. Achei que eu não ia passar, velho. Beleza. Vamos, 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 vamos. Vamos embora, galera. Vamos embora. Ah, mas tem que pular mais perto, galera. Cara, tava tudo certo. Tem que pular mais perto, velho. Tem que pular mais perto, velho. Tô com o meu braço bugado, velho. Ah, mano. Caramba, mano. Caraca, mano. Tá indo, velho. Tá indo, velho. Mais perto, mais perto, mais perto. Mais perto, mais perto, mais perto, galera. Mais perto. Correr também, sabe? Boa, segura, segura, peão. Beleza. Olha isso, velho. Cara, ele não pulou. Hummm. Pau, velho. Pau, velho. Ai, velho. Quase, mano. Já tem que pular virando. É o único jeito. Pronto, passamos, galera. Tem que pular virando. É o único jeito mesmo, galera. É o único jeito, velho. Primeiro, ele já passou. Pulo, mano. Caraca, velho. Quase. Boa. Boa. Beleza. 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 Ok, vamos. Aqui não pode correr, não, galera. Se correr aqui, ele cai. Bele, né? Beleza. Ok. Beleza. E aí, mano. Ai, porque esse boneco vai pular. Ô boneco, velho. Meu boneco. Não ligue para o meu boneco, não, galera. Clica no. Mano do céu, velho. Liga não, liga não, liga não. Beleza. Beleza, beleza. Agora passamos. Passamos, achei que era bike. Até agora, 12 minutos, só naquela parte lá embaixo, só na rua, galera. Ficou nada, velho. Ficou nada. Ficou nada. Ficou nada. ali, ó, tô cansado, eu consigo. Vai te subir ali. Ok. Ok, galera, passamos. Ufa, mano, o que tem que fazer ali embaixo, velho? O que tem que fazer aqui? Maluco, tem que pular ali mesmo. Ah, caraca! Será que dava pra fazer isso? Vai ser ou mesmo, galera? Boa. Passei. Teve uma dificuldade. Vai cair mesmo, boneco! Vai cair não, boneco! Nossa, mano, achei que o boneco ia cair ali. Pera, 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 pera. Poxa, mano, foi incrível, foi da hora aquela parte, gostei. Pular de um ônibus pro outro, ônibus destruído, bem da hora, galera. Tive uma das dificuldades. Pesa. Pesa. E... 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 E o Lime aqui, o gringo? O Lime se tem inglês ou italiano? Ok. Parece que a gente vai sofrer agora. Mano, é sério mesmo que eu tenho que fazer isso? Caraca, mano. É sério mesmo que eu tenho que fazer aquilo ali, velho? Caraca, mano. O moleque passou por cima, velho. Oh! Oh! Caraca, mano. O moleque passou por cima, velho. Oh! Caraca, velho. Caraca, mano. Ai, caiu. Você tem que ir pular? Ahn... Não, né? Não. Tem que ir pular, galera, já. Controlando já a câmera, já. Esperar o cara sair ali. Mano, tem muito controle, velho. Aqui vai demorar um pouco. Mano, o boneco... Pior que o boneco tá batendo, velho. Eu tenho que dar uma parada, mano. Na hora que pular ali tem que soltar, galera. Pisa. Ah, mano. Pulo errado, velho. Ah, mano. Pulo errado, velho. Tchau,ной. Coisa de láketas. Tchau, tchau. Toma pra lá… Segura Tchau, tchau. Pelo lizardinho Beleza, mano Nossa, tá bom Rapaz Beleza, galera, passamos Ufa Tem que ter no controle Red manja, fio, red manja aqui no Sparkour Galera, eu joguei muito Sparkour a pé, galera Joguei bastante Sparkour assim, galera, mas aquele Sparkour bugado com container Galera, aquele não vira muito não, galera Ele não vira muito Passar fininho aqui, deve ser moliso Olhar pros pés do personagem como se ele estivesse olhando na direção do carro, galera Opa, cai não, manito, cai não Aí não, eu tenho que fazer assim, cara Eu vou nem correr, galera Tá bem longe, bem longo Beleza Ok Fio sub controle, galera Aqui já pode correr Correr aqui de boa Beleza Pegamos o check Corre, 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 corre Corre Exatamente Oh, cai de boca Hum, vernala Só o Lipão fala, né, galera Tá É o de costas que é melhor Não tem jeito É, estamos 19 minutos Quanto check? Falta? Então check 14 para 23, galera Ok Mano, aqui não tem check Se você errar aqui, você volta tudo lá em cima, galera Ah, com certeza Quando quebra a costela é pior, hein Galera, me segue na Twitch, galera Fazendo lives todos os dias para vocês Sair gravando Tá, me segue lá para ver mais o meu show Beleza, galera Então Então o link está aqui na descrição desse vídeo Beleza Mais um parkour a pé Maroto Não é tão comum do raiz Porque tem umas plataformas É difícil você achar uma parkour Dessa forma Mas o Guilherme mitou, mitou, mano Mitou no parkour a pé, aí Beleza Ok Fazer um voo ali agora Vai mais um voo, mano Mais um voo Ok Ok Ah, com certeza, mano Com certeza, mano É assim, não dá para pular Vou baixar aqui, peraí Deixa eu baixar Ih, o cara que estava em segundo limite Agora não está mais Agora não está mais Quitou Não aguenta Não aguenta a pressão, galera Nossa, mano Quase Vagá, vagá, mire Vagá, porque o caiaque é pior Subi na escadinha aqui Daqui, bancada Tranquilo Tranquilo, galera Cadê o voo? Lá embaixo Beleza, galera Até aqui foi tranquilo, certo Só aquela parte lá da seta lá Que trava legalzinho ali mesmo Aquela parte é chato Tem uma parte também da energia elétrica Aqui ali, rapaz Ah, ele trava Mas até aqui está da hora Muito top Não digo que é raiz Mas diz que é inovável Claro, galera Não é novo Mas está queimou Nossa, chega dói Galera Está frio O que eu tenho que fazer aqui? Aqui? O que eu tenho que fazer aqui, mano? Tem que jogar na porta Tem que jogar Opa Espera aí Tem que chegar ali? Ah, está ali Ah, mano Que top, mano Gostei Gostei desse do AL Que tem que jogar você lá em cima Gostei, gostei Maneiro, mano Mito Mito Pisa Opa Vai cair não, maluco Está doido, velho? E aí, eu chamo meu boneco de burro Oh, anel de fogo E aí, galera Passa pelo anel de fogo Tentando correr ali É dengue, graças Dengue Dengue, Giovanni Ficou top Top, top Top face to face Dengue E aí, galera Estou aí em live, galera Tentando manjar nos ingresos aí No espanhol Tentando manjar bem, não Isso Ó, vou mandar aqui agora Bora Vamos, vamos Ó, galera Que top, mano Anel de fogo Passamos pelo anel de fogo Muito top Top, mano Bem top Vamos 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 De fogo Cadê de fogo Peraí, peraí, peraí Aqui, vai cair no buraquinho agora Opa Cara, o que tem que fazer aqui agora? Tá Pisa Não vou correr, galera Porque se correr Eu sei que o boneco cai Vai tropeçar, velho Vai rair de boca na plataforma Aqui tu pode correr, mano Galera, muito top Estamos 26 minutos Deixa eu ver quando o check falta Falta 3 checks Então acabou Esse que é o último Eu não sei se tem alfo ou não Porque o Guilherme costuma Colocar alfo nas corridas Isso Cara Agora a gente vai pegar Ah, não tem alfo não Estamos direto do check Beleza Ah, então acabou Não é alfo não Tá vendo o check ali Dá pra ver o check Ele é 26 minutos Bem top E E E Ok, galera Bom Já vemos a linha de chegada Já vemos a linha de chegada Agora Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui Preparar de gravação Mas Cara, o que eu tenho que fazer ali, mano O que eu tenho que fazer, mano Se eu tenho que fazer, mano Se eu tenho que parar a queda Até lá dentro Talvez deve ser, então Vou fazer isso Só não sei fazer aquilo Como é que fala Não sei como é que faz Que sai realmente voando lá pra baixo Eu não sei fazer, galera Não sei Pedi pro pessoal Não sei fazer Pisa Pisa Cara Só não sei fazer Mas tem que sair assim Para a queda mesmo Mas eu acho que você vai voando lá pra baixo Que afeto Mas como é que é Faz pra mim, galera Como é que é Fala aí pra mim Eu não sei, mano Fala aí pra mim Fala pra mim Como é que é Quem sabe Cadê o criador da coria? Tá aí, mano Como é que é Como é que faz Eu não sei como é que faz, mano Não, mas não é assim, mano Epa Não vai cair não, mano Esse cair aqui volta tudo É muito ruim Agora a queda sobe, galera Sobe Como é que não bate ali Batei ali Eu vou passar raio Beleza, galera Beleza Bom, galera É isso aí Terminamos mais um parkour a pé Galera Primeira vez que eu trago um parkour a pé Aqui no meu canal Foi muito insano Foi épico demais, galera Passando naquela parte fininho Assim, anulado Passando no anel de fogo Passando na parte do Sabe Do aélice que joga você pra cima Galera, muito top Mas, galera Deixa o like, tá Deixa o like E a gente vê até a próxima Fui Tchau 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 Tchau.